Faça atenção no que vou dizer Assim não depois vai se arrepender Até os cegos já conseguem ver O Brasil dá uma zona e eu sei porquê Dilma Rousseff deve tá acreditando que o povo é moleque Dilma Rousseff leva em quase a metade do meu contra-cheque Dilma Rousseff não consegue governar e o Lula obedece Dilma Rousseff o meu presidente assim Deus me livre ninguém merece A Petrobras afundou de vez Os seus amigos estão no xadrez Ela não sabe como governar Até a inflação está querendo voltar Dilma Rousseff Prometeu levar água lá para o Nordeste Dilma Rousseff Prometeu que ia fazer mais de seis mil creches Dilma Rousseff Prometeu construir outra embala para a Copa Dilma Rousseff Que prometeu já tô cansado de lorota Que prometeu já tô cansado de lorota Tchau Fique Em